Olá meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu levo na minha mala, como eu organizo ela pra viajar e algumas dicas básicas de itens pra viajar. Eu não levo muita coisa, gente, eu não sou daquelas que levam o guarda-roupa inteira, eu levo somente o básico e o necessário. E eu tenho uma forma de organizar que eu acho que vocês vão gostar. Enfim, eu vou ficar 9 dias fora, eu vou ir pro Paraná. Na verdade eu vou passar em várias cidades, eu vou passar em Capanema, Pato Branco, gente, eu nem sei que cidade eu vou passar, mas são várias. E por fim eu vou ir pra Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu ela fica divisa com o Paraguai, então tem muita coisa que é barata nesse país, então tipo, eu vou comprar muita coisa lá, tenho certeza. Eu quero comprar uma mala, então por isso que eu não tô levando tanta coisa, eu vou trazer as coisas dentro da outra mala, sabe, maquiagem, roupa e tal, eu vou trazer de lá também. Então eu tô levando algumas roupas básicas, alguns itens essenciais. Gente, eu prometo pra vocês que eu ia postar vídeo em janeiro todos os dias, mas é que não tá dando, meus pais planejaram alguns passeios e viagens, porque eu nem sabia que eles iam planejar, a princípio a gente não ia fazer nada. Então eu não sabia e acaba que eu tô indo pra uma cidade, eu não tô conseguindo pegar internet e tal, então eu tô conseguindo fazer o upload dos vídeos pra vocês. Mas me desculpem, gente, eu prometo pra vocês que agora que eu for no Paraná eu vou tentar pegar a Wi-Fi do hotel, fazer alguma coisa, porque tá complicado, nem em todo lugar tem uma internet boa pra carregar um vídeo e tal. Então, enfim, gente, eu vou tentar publicar um vídeo duas vezes por semana ou três agora em janeiro, eu não sei ainda como vai funcionar, mas eu quero gravar vários pra deixar pelo menos já editados e prontinhos, né. Então vamos lá comigo conferir o que eu tô levando na mala. Então, meninas, eu tô levando tudo dentro dessa mala aqui, essa aqui é a minha mala cor-de-rosa, ela me acompanha em todas as viagens, ela já tá bem velhinha, até na última viagem que eu fui pro Rio, o pessoal do aeroporto acabou estragando o fecho dela, porque ela é de senha, então tá meio acabadinha, então agora eu vou viajar e vou comprar outra. Tô levando uma toalha, a minha toalha de banho, ela é bem levinha, sabe, não é aquela toalha pesada, eu comprei uma própria pra viagem, porque daí não ocupa muito espaço na mala, né, eu deixo ela enroladinha que eu acho mais fácil. E por mais, eu vou pra Foz, né, gente, mas a gente vai ficar em piscina lá, porque o calor de Foz é insuportável, é horrível, porque é muito quente, tipo, é o calor do Rio, sabe. E eu tô levando dois biquinis apenas, eu tô levando esse biquini aqui, gente, que ele é aquele de cos alto, esse aqui é da Casa Malman, ele é maravilhoso, ó, é aquele vovozinha, muito fofo, ele é um estilo retrô maravilhoso, tô levando esse biquini. E eu apenas levo dois biquinis, tá, pra uma semana, porque eu não vou por uma cidade praia, se eu fosse pra praia, eu levaria um pra cada dia, né, que era só o biquini que eu ia usar. Também tô levando este pijaminha aqui, ó, ele é de oncinha também, ele me acompanha em todas as viagens, e ele é de manguinha curta, tá, eu vou colocar ele aqui, eu gosto de enrolar as roupas, tá, dentro da mala, porque ocupa menos espaço. Tô levando também essa blusinha aqui de renda, ó. Essa aqui é pra usar depois da praia, da praia não, depois da piscina, porque lá não tem praia, eu vou enrolar também, colocar aqui do lado. Procuro organizar vários looks do Não Ficou Fome nos Dias, tá, então esse aqui é pra segunda, esse pra terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim vai. Eu costumo levar vários vestidinhos, tipo esse aqui, ó, vestidinhos e macaquinhos, porque eu acho eles mais fáceis de não amar, são mais fáceis de usar e tudo mais. Eu levo bastante shortinho, tipo esse aqui, ó, que ele é bem molinho. Como a cidade lá é muito quente, tô levando vários vestidinhos fresquinhos e tudo mais. Então eu tô levando essa saia longa, a saia longa eu escolhi levar porque vai que eu faço passeio em família à noite e tudo mais, eu acho que ela é chique e combina tanto pro dia quanto pra noite, então eu acho que uma saia longa você vai apostar. Eu não tô levando salto, tá, tô levando rasteirinha e uma sapatinha. Eu tô levando um chinelo havaiana. Uma rasteirinha e uma outra sandalinha, assim, eu tô levando um monte de sapato, tá. Porque eu gosto de combinar com um sapato, vários looks e tal, e eu levo todos numa sacolinha, assim, de sapato que venham. Como é chinelinho, eu coloco todos juntos dentro. A minha necessária de viagem sempre é essa aqui, na maioria das vezes, porque ela é muito grande, gente, ela cabe tudo. E eu sempre coloco os produtos de beleza, cosméticos e tudo mais, eu só não coloco maquiagem, tá. Eu gosto muito de levar amostrinhas pra viagem, eu levo essa daqui, por exemplo. Isso aqui é um creme pra pentear e isso aqui é um creme pra passar antes do condicionador. Então eu adoro levar shampoo em amostra e tudo mais. O meu shampoo eu coloco nessas embalagens aqui. Essas aqui eu comprei em bazares, então eu coloco o shampoo e o condicionador. É melhor do que levar aquele embalagem enorme do próprio shampoo. O que eu uso é da Sun Science, tá, ele é muito, muito bom. Eu guardo aqui. Tô levando um sabonete também, esse aqui é o meu da Natura, ele é muito fofo. Tô levando um vidrinho de perfume. Esse aqui é um pequenininho, eu só levo ele, ele é em colom. Eu levo piranha, porque lá é muito quente, como eu falei, então eu levo piranha, amarrador. Eu tô levando também outra piranha, que tá por aqui, ó. Deixa eu ver, outra piranha. Eu levo também o meu shampoo a seco da Batiste. Eu gosto de levar ele porque eu não preciso estar lavando o cabelo todo dia lá, porque é complicado lavar cabelo em viagem, né, gente. E eu levo um protetor solar, porque é essencial, tem que levar. Eu tô levando também demaquilante. Esse aqui é aquele demaquilante que vem em paninho, em lencinho, então ele é muito bom pra levar pra viagem. O esmalte que eu tô usando eu sempre levo, porque pode descascar, outro amarrador, reparador de pontas, desodorante. Eu uso desse aqui da Rixona, gente, eu adoro desodorante Rolom, tá? Tô levando sabonete líquido, o meu é da Barbie. Tô levando um bronzeador também. Deixa eu ver se cabe aqui dentro, tá? Sim, gente, sempre levo ele. E por fim, gente, é isso aqui que eu levo na minha necessaire, ó. E eu coloco ela na mala. Nesse pacotinho aqui, eu tô levando alguns acessórios, anéis, brinco e tudo mais, e eu também coloco ele lá na mala. E por fim, a minha agenda de vídeos. Essa minha agenda, eu tenho vários vídeos que eu quero ainda gravar, ó. Eu posso mostrar ela um dia em vídeo pra vocês, são vários vídeos, e eu também vou colocá-la na mala. E é isso, meninas, esse foi vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E quem quiser que eu faça mais vídeo do que tem na minha mala, e mala pra viajar pra praia e tal, que são coisas diferentes, eu também posso gravar. Ah, e as maquiagens, gente, eu levo na minha bolsa normal de mão, maquiagem, carregador, e notebook e tal, eu levo em outra malinha que eu tenho também, que eu tenho que levar notebook, pedestal, câmera, tripé, enfim, eu tenho que levar tudo. Então é isso, gente, um beijo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, boa viagem pra quem também vai viajar, e tchau, tchau!